Se já era bom de comprar na Marinho Nóveis o ano passado, imagina agora que o Wagner tá inspiradíssimo, gente. É o seguinte, desconto de no mínimo 10%, só que é o seguinte, 10% real, em cima das promoções anunciadas no ano passado, que era preço enxutíssimo, 10% no mínimo e tem mais. Esse conjunto, por exemplo, custava à vista 990 reais no ano passado. E vendeu, hein? É em Camursa, tem outras cores. Vou fazer em 10 ainda, vou abrir em 10. Esse preço eu vou tirar 10% de desconto e abrir em 10, então ele vai ficar 10,89. Mas tem mais ainda. Presente. Todas as promoções aqui, comprou com um estofado ou sala de jantar, ganha o puf é escolher, tá? Pode escolher, pode escolher o puf. Vou mostrar um outro de 10,89 também. Então, ah, esse aqui, quem se lembra do preço do ano passado, vai ver que agora está com 10% de desconto. De real. Em cima daquele preço. E ainda em 10 vezes, então 10,89 em chinilho, já não tá bom demais. Olha que chinilho legal esse aqui também, com 10% de desconto. Esse aqui também. Chinilho também, mesmo preço, almofada solta, 10,89 e ganha presente também. Agora vou mostrar sala de jantar. Vamos lá, essas duas aqui. Primeiro essa. Duas falas no meu preço. Custava 1,650 visto ano passado. Agora. Vamos fazer por 10,148. Essa completa, com 8 cadeiras em buia. A de ferro. Ou essa em ferro, com aparador completa, vidro bisoteio, completinho, do jeito que você tá vendo. Mais sofá. Mais sofá. Com um estofado em Capitonês, Sesterfield, 3, 2 lugares, sofázaço, por 10,148 também. Coiro. Mais um. 50%, 50%, 50%, couro composto. 10,148 se conjunto. E pra terminar, esse outro no mesmo preço. Esse aqui, olha, gente. De canto. 10,148. Todos eles. Com 10% de desconto. E todos com brinde aqui. Você vem aqui ver o brinde. Ganha o puff e ainda fazem 10 vezes. Você quer correr. É só que na Raposa, no quilômetro 21, vem pro 21. Telefone. 0800-888-8888. Marimóveis.